Ontem, o Supremo Tribunal Federal, e eu até queria te ouvir um pouco sobre isso, atribuiu responsabilidade pela opinião publicada por um veículo de imprensa. Essa questão ainda está em discussão. Quando trouxe um crime, né? Na minha opinião, ainda está em discussão. Também. Hoje, nós conversamos com o Ayres Brito, ele pediu 36 horas para poder dar opinião. Já o Marco Aurélio Mello falou, é uma ofensa à imprensa. O Globo, eu vi na internet, num site do Globo, o jornal Globo, já um editorial apoiando. Porque o que tem ali? Eu ainda estou tomando cuidado, mas eu vou dizer o que eu acho que eu vou achar. Está formulando a sua opinião. É, o que é que eu acho que eu vou achar. O que eu vou achar disso é o seguinte, que isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês. Exatamente. Isso aí é para aquele jornalismo vagabundo, aquele jornalismo que não tem nível nenhum, que pega um entrevistado qualquer dizendo absurdos e, às vezes, até de propósito e bota o cara falando. A gente não fala isso, não faz isso. Se você observar os cuidados do Supremo com isso, é o seguinte, é preciso conferir a informação, é preciso tomar cuidado. Ah, meu Deus, nós fazemos isso 24 horas por dia. Então, isso não me afeta. Eu preciso ainda ter certeza. Eu tenho 95% de certeza dessa posição minha. Já que estamos aqui... Você se manifestou? Eu me manifestei hoje, me manifestei na Band News FM, no UOL também, escrevi a respeito. Eu acho assim, acho que nos embargos de declaração vai ser... Tem que esperar primeiro sair o acordo. É o que eles dizem, efetivamente. Vai demorar. E depois para saber o que está ali, para lançar algumas questões. É uma questão tão específica, porque a questão... O Supremo decidiu sobre uma questão. Uma questão que era, de fato... Uma entrevista, e na entrevista eu cometo crime de calúnia contra você... Ou seja, imputo o crime... Isso. A alguém... Sobre algo notoriamente falso. Então, tem o notoriamente falso. Notoriamente. Notoriamente falso. E sem ter tido o dever de cuidado... Reinaldo Azevedo extinguiu os micos e leões dourados. Isso. Sem ter tido o dever de cuidado... Não foi ele, que matou... Sem ter tido o dever de cuidado do jornal. Do jornal, do veículo. Aí eu tenho algumas questões práticas. Assim, o que é o dever de cuidado? O dever de cuidado é... Eu estou te entrevistando. Você é o político. Eu sou jornalista. Você fala uma mentira grotesca sobre alguém. Porque na esfera da honra e tal. Aí eu digo, o senhor está mentindo. Eu tenho que falar na hora. Eu posso publicar a mentira e depois digo que é mentira. Como é que é o dever de cuidado? Pois é, mas... Eu também não posso ficar fazendo... Mas o jornalista... Exigir isso do jornalista é demais. Isso. No nosso caso, que é audiovisual, cara, está dando uma entrevista. Você menciona um caso no seu livro. É. Você faz menção de uma objeção de uma jornalista durante um debate. Sim. Mas é claro que você reage. Há um fato mentiroso falado pelo candidato. Você reage. Muitas vezes você reage. Mas se você não sabe que é mentira? Você não tem a obrigação de saber. Você vai entrevistar um médico e ele começa a dar informações absurdas para a saúde da população. Técnicas. Você não tem como conflitar com ele ali, levando um vocabulário apropriado ou um repertório técnico adequado. Não tem. Você não tem. Agora, esses cuidados, mesmo a gente não sendo especialista nisso ou naquilo, esses cuidados, o bom jornalismo já toma, já tem. E essa adesão do Supremo é específico no caso de calúnia, de que ele encontra a honra. Ali foi uma coisa... Não é assim, eu entrevistando o Bolsonaro, o Bolsonaro diz, toma cloroquina, que é bom para matar o vírus. Isso não está contemplado pelo Supremo. Ele pode falar, é um absurdo, mas ele pode falar. Por exemplo, o Roberto Jefferson falando do Mensalão. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque aquela entrevista me incomoda muito. Eu penso muito naquilo. Quer dizer, você está entrevistando o Roberto Jefferson e de repente ele solta aquela do Mensalão. Então, o que um jornalista pode fazer? Ele não tem muito o que fazer. Ele pode tentar especificar a declaração que ele está ouvindo, pedir mais evidências. Como é que o senhor comprova isso, etc. Mas é uma situação limite. É curioso como o debate sobre a liberdade de expressão, ele se sofistica ao longo do tempo. Porque o teu livro narra o episódio da bomba no Jornal da Tarde, em 1968, que você quase morreu junto com outros jornalistas. Aliás, é um assunto desse. Não é a bomba? É a bomba, é a bomba. Justamente, o Diário de Pernambuco publicou um sujeito dando uma entrevista dizendo que o Zaratini, Ricardo Zaratini, tinha participado de atentado terrorista. E o Zaratini falou, não, não participei, é falso, todo mundo sabe. E aí, ao longo do processo, parece que o jornal resistiu em admitir e chegou em recurso extraordinário do Supremo, cara. Você imagina. Foi longe. Recurso extraordinário do Supremo, é mais especial. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário, especial da STJ. E chegou o Supremo. Eu só tenho dúvida se o Supremo precisaria ter criado uma questão de repercussão geral a partir disso. É, podia ter tido. Foi onde o Marco Aurélio Mello bateu, entendeu? Eu acho que foi mais em cima disso. É, eu vi o Marco Aurélio, mas o Marco Aurélio também acho que agora... A liberdade de expressão está sob risco, seu Fernando Mitre. Não, não está também, calma. Agora, você vê, o Ayres Brito insinuou que não via nada muito grave, mas pediu mais 36 horas. Eu tenho absoluta certeza. Mas, como eu dizia, a liberdade de expressão, o debate sobre a liberdade de expressão, vem se modulando e se sofisticando ao longo do tempo. Em 68, a questão era, estão tentando acabar com a liberdade de expressão, matando jornalistas com uma bomba plantada num jornal. Hoje, o debate sobre a liberdade de expressão diz respeito ao conteúdo da verdade. E a dificuldade... Tem um texto bonito do George Akerlof, em que ele fala do mercado de limões, né? A dificuldade de você distinguir no mercado de carros usados, os bons carros usados, dos maus carros usados. Com que os bons carros usados eram precificados a zero, porque, na dúvida, todos eram maus. E ele ganhou o prêmio Nobel, em 2001, justamente pedindo uma intervenção do Estado no fim da assimetria de informação nos mercados. No mercado de notícias, de informação, essa assimetria precisa, de alguma forma, ser sanada. E como é que um jornalista experiente como você sugere que isso seja feito? É muito complicado isso. Eu, geralmente, eu me contento com a Constituição, entendeu? Lá estão os crimes previstos, entende? Calúnia, injúria, difamação. A partir daí, eu acho que dá para fazer tudo o que tem que ser feito. E você tem a justiça, os tribunais estão aí, vai lá. Agora, o problema é que as fake news invadiram um novo sistema de comunicação no Brasil. Aí as coisas complicaram muito. E sem autoria, porque você não sabe quem está por trás daquele perfil. Tem uma série de medidas que precisam ser tomadas. Aquela, o projeto das fake news ficou parado. Ficou parado. Mas tinha um ponto ali que não estava bem resolvido, que é a tal comissão. A comissão que ia fiscalizar o nível de veracidade das... Isso, que depois até o Orlando abriu mão. Abriu mão, mas aí abriu mão, ficou uma lacuna enorme no projeto. Com aquilo, ficava um problema enorme no projeto. Então, tem uma discussão ainda difícil aí. Sim. E parece que vai voltar. Vai voltar. E tem que voltar. E tem que voltar. Tem que voltar. E tem outra coisa que incomodou nessa coisa do Supremo, pela inoportunidade. Vamos ter que falar do livro já, já. Mas já, já. Estamos falando. Estamos nós. Estamos falando. Mas pela inoportunidade, porque é o seguinte, como você sabe, eu sei, já existe responsabilização da empresa jornalística, dependendo do caso. Já existe. As empresas pagam multas. Os instrumentais estão todos aí, não precisa. Estão todos aí. Não tem essa de empresa não paga. Ela paga. Paga. Se está dependendo do processo, paga. Já está tudo aí. Porque está claro que a empresa responde solidariamente. Se eu, lá na Band, faço uma coisa caluniosa, fulano é assassino, matou, não sei o quê. Estão me dando microfone para eu falar esses absurdos. Assim, a empresa pode responder já solidariamente. Existem instrumentais na justiça que disponibilizam isso aí. O que me incomoda nas redes sociais é justamente isso. A simetria regulatória. Porque elas não têm. Um está sujeito aos indivíduos da lei, não tem nada. Nós, na Bandeirantes, na Globo, isso aqui temos. Claro. Os jornais têm. Mas é por isso que eu digo. Eles têm o quê? Nada? Nada. Não tem nada. Mas é por isso que eu digo o público. Enquanto não há uma solução para isso, que é muito difícil, o público vai evoluindo. E nós vamos ver como o público evolui ao longo desse processo aí de perda de democracia, retomada da democracia. É impressionante a evolução. E essa evolução, no caso do consumidor de notícias, é inevitável. Sim. E nesse mar de fake news e o diabo que está por aí, não é possível não haver uma reação crítica a isso. Ela já está começando. E aí, talvez o grande antídoto seja esse. Eu, por exemplo, a questão da fake news tem um ponto que, para mim, é fundamental. Se você recebe a fake news e você gosta dela, não tem lei contra isso. Claro que não. Entendeu? Você pega aquilo e já distribui aquele negócio. Nós só teremos uma solução de público, a partir do público, quando, na média, as pessoas receberam a fake news, não, deleto. Isso não acontece. Porque quanto mais polarizado está o país, quanto mais ódio... Mais você quer ouvir aquela bobagem. Mais você quer ouvir aquilo. Você ouve um belo elogio ao seu tirano preferido, você acha maravilhoso. Eu vou... Você vê o contrário, você... Eu contei na nossa rádio uma experiência que eu tive mesmo, com um grande empresário. boníssimo, pessoa competentíssima. Mas... Não, porque tal coisa aconteceu. Eu disse, não aconteceu. Não, aconteceu? Não, não aconteceu. É, e aí aquela coisa assim, é meio rindo. É que você, jornalista, me enfreve. Não, peraí. Não vai me ofender. Não, não estou te ofendendo. Estou brincando. E falou uma outra coisa, disse, também, juro para o Deus, intuí. Falei, você pertence a algum grupo de zap? É, claro. Eu falei, tem um grupo aqui e tal. Falei, eu não quero saber quem está. Falei, você topa fazer um teste comigo? Ah, quem é? Falei, entra no seu grupo, eu não quero ver. Falei, entra aí. Falei, corre o dedo aí. Para quando eu falar. Ele ficou correndo, correndo. Falei, ah, Reinaldo, está parecendo que eu sou criança. Falei, para. Falei, lê o que está aí. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Falei, é mentira. Pedi para ele repetir a operação mais duas vezes. Era mentira. O problema do grupo é que só junta a gente. E uma pessoa de nível, com repertório. Um empresário. Esse é o problema. Capaz, universitário, poliglota. Eu disse, sabe com o problema do zap? Só junta a gente que pensa como você. Claro. E você só busca o viés de confirmação. Ah, o meu melhor amigo está dizendo que é. Então, deve ser. E quem contou para ele? Ah, o melhor amigo dele, que diz que conhece fulano de tal. E pronto. Não, mas é isso. E nós lutamos contra isso. Claro. E esse fenômeno está espalhado aí. E o que mais choca é exatamente isso. São pessoas que, pelo repertório que você sabe que elas têm, não poderiam se comportar assim. Mas eles fazem exatamente o contrário. Agora eu cito o Paul Johnson de novo. Sim. Do que uma das soluções que o Paul Johnson coloca é o seguinte. Aliás, o... E nós não estamos falando de nenhum comunista, tá, gente? Estamos falando do Paul Johnson. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas o Paul Johnson diz o seguinte, que uma notícia, isso é idealismo dele, mas é o contrário do que se faz aí nessas áreas todas. Você recebe uma notícia, você vai para o campo para confirmar ou para desmentir? Ele propõe para desmentir. Se você não conseguir, publica.